Nossa senhora Meu dragão desceu aqui Alguma coisa atacou meu dragão Nossa, o dragão tá bem ali Ah, galera, é um dragão Mitty Ele tem uma luz debaixo do peito ali, cara Esse dragão ele é muito forte Eu preciso tomar cuidado Meu Deus, meu Deus, meu Deus Briga de dragão O meu dragão tá atacando Tá jogando fogo pra todo lado Galera, encontrei Encontrei o Nio do outro Nada Imortal Tá bem ali na frente Nossa senhora Olha o nada defendendo o Nio, galera Meu Deus do céu, cara Ela tá atacando fogo pra todo lado ali Meu dragão eliminou Ai, meu Deus O nada tá vindo na minha direção, galera Esse nada Imortal ali Não quer deixar eu chegar perto do Nio, cara Olha isso Ele tá atacando poder pra todo lado, galera Deixa o like no início do vídeo E aí, galerinha Beleza? O Casinária trazendo mais uma aventura Para vocês E galerinha Eu estou aqui com o meu Nada Imortal Olha só Ela tá no nível 50 E ela é fêmea, galera No episódio anterior A gente invadiu Aquele Nio que tá bem ali atrás, ó Lá atrás tem uma ilhazinha ali, ó A gente invadiu aquele Nio ali E nada mais era do que Um Nio de tambor trovão E a gente já pegou o ovo, tá? E a gente já deixou guardado E decide aí, galera Vocês irão decidir Se é pra fazer esse dragão nascer Ou não, beleza? Mas nesse episódio aqui Ih, meu Deus Olha só quem já tá vindo ali Meu Deus Já tá vindo ele Pra me atrapalhar Ele sempre me atrapalha Quando eu tô começando os episódios Meu Deus Sai Não, não, não Acho que ele não vai conseguir subir aqui não, hein Ele é muito grande Ele tá voando pra cima da casa No episódio anterior Eu perguntei pra vocês Se eu posso deixar O nosso Nado Imortal No nível máximo E vocês me confirmaram, galera Vocês pediram pra deixar no nível máximo E eu irei fazer isso Porque nesse episódio aqui Nós iremos atacar Outro Nio de dragão Nós iremos atacar O Nio de Nado Imortal Utilizando o nosso Nado Imortal É bom que a gente vê certinho Se o nosso Nado Imortal É forte mesmo Então eu vou começar a alimentar aqui O meu dragão Pra deixar ele no nível máximo Vou espalhar as carnes aqui, ó E aí eu começo a alimentar aqui o meu dragão, ó Desse jeito aqui E cada vez que eu dou essa carne aqui Ele cresce mais, galera Ele vai ficar muito Mas muito forte Ele não É ela É fêmea O nome dela é foguinha Que é um nome que vocês deram Inclusive, galerinha Deixa nos comentários Nomes para dragões fêmeas E dragões machos Porque eu anoto todos esses nomes Pra colocar nos futuros dragões Então deixa bastante nome aí Pra eu poder colocar nos dragões Galerinha, eu vou dar um cortezinho Eu vou até colocar a minha cama aqui, ó Porque tá ficando de noite E eu vou dar um cortezinho E assim que esse dragão estiver no nível máximo Eu volto, beleza? Galerinha, o dragão já tá no nível máximo Só que eu vou dormir aqui antes Meu Deus, ela tá aparecendo aqui Ela ficou muito grande Olha só o tamanho desse dragão, galera Ela ficou muito grande, cara Olha isso Eu tô do tamanho da pata dela Nossa senhora Eu era do tamanho dela Agora eu sou do tamanho da pata Meu Deus E galerinha, eu já vou montar nela aqui Só que antes Eu vou colocar meu capacete aqui, ó Pra eu poder ficar mais forte E vou colocar o meu escudo aqui também E já vou segurar aqui a minha espada Só que... Deixa eu chamar ela aqui Porque ela já tá voando ali Volta, vem aqui Vem aqui Porque agora Nós iremos atrás de nios de dragões Nossa, cara Olha só como Que ficou aqui Esses espinhos dela Meu Deus Eu acho que o nosso Morte Rubra vai seguir a gente, hein, galera E voa Nossa senhora Olha só, galera Nossa, parece que eu tô entrando dentro do dragão ali Mas não tem problema, galera O que importa é a força desse dragão aqui Vou voar um pouco mais rápido Eu vou subir Vou ficar bem alto E depois eu vou dar um rasante Será que meu dragão vai vir com a gente? Ih, tá vindo, galera Ele tá vindo Olha lá Ele tá vindo também Beleza É bom que Se caso a gente passar por perigos, né Um dragão aí muito forte aparecer Nós temos o nosso Morte Rubra do nosso lado Olha o rasante, galera Nossa senhora Nossa, ela ficou muito rápido Calma aí, calma aí Que ela tá muito rápida Calma Deixa eu diminuir a velocidade aqui E galera Tem um nion de dragão Bem ali na frente A gente vai passar direto E vai lá na frente Porque tem um nion de dragão Ali na frente E eu já tô vendo Um dragão atacando ali Meu Deus Tem um dragão atacando ali Bora lá, galera Bora lá Calma, calma, calma Eu vou dar um rasante aqui, ó E vou ir por baixo Calma, deixa eu descer aqui Desce, 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 desce Pronto Desci aqui Nossa, cara Tem muito dragão ali Olha, tem um dragão ali Atacando Tem um dragão bem ali Atacando Olha, tem outro filhotinho Ali na frente Nossa É um filhote raro De nada imortal, galera Olha isso Nível 32 Ai, meu Deus Será que ele vai me atacar? Se ele me atacar Eu vou ter que atacar ele, galera Só que o meu dragão É muito mais forte Olha Tem outro ali atacando Tem dois dragões Brigando ali em cima, galera Nossa Senhora Peraí, peraí Deixa eu passar direto Que eu quero ir naquele nion Ali na frente, galera Só que Olha Tem um dragãozão Atacando ali em cima Que dragão é aquele? Deixa eu ir lá Calma aí Deixa eu descer aqui Dragão fica perto de mim Meu Deus Meu dragão já tá indo pra lá, galera Calma, calma, calma Cadê minha espada? Aqui, minha espada tá aqui Eu vou ir andando aqui Calma, calma, calma Galera Já que eu completei toda a minha armadura Eu tô muito forte, hein Eu tô muito forte Mas eu não sei se é suficiente Pra dar conta desses dragões Olha Aquele dragão ali é nível 86 Eu vou lá Calma aí que eu vou lá Porque eu quero ir nesse ninho Que tá bem aqui na frente, cara Será que é o ninho dele? Olha só o ataque dele passando ali, ó Calma, calma Eu vou bem devagar aqui, galera Pra aqui, ó Pra eu poder subir Olha isso, cara Olha o ataque desse dragão Ele tá atacando o quê? Ele tá atacando fogo na floresta Parece Galera, eu vou entrar aqui primeiro E vou pegar esse ovo que tem aqui, hein E depois eu vou descobrir que dragão é aquele Olha, tá ali embaixo, galera Nossa senhora Perfeito, galera É só eu quebrar aqui, ó Pulei Nossa Nem perdi vida Agora eu vou pegar esse ovo aqui Olha só Agora eu quero sair daqui Porque eu quero dar uma olhada Que dragão é aquele ali, hein Eu vou dar uma olhada Que dragão é aquele ali Porque Um dos inscritos Viu esse dragão No episódio anterior Olha Ué Tem outro lá atrás Galera Nossa É um ninho de dragão bem grande Eu pensei que era um ninho só, galera Olha E tem outro lá atrás Nossa senhora Três ovos de dragão De uma vez só Beleza Três ovos de dragão De uma vez De uma espécie Calma aí, calma aí Deixa eu passar aqui Meu Deus, cara Olha o tanto de ninho de dragão Que tinha aqui Morava uma família inteira aqui Que legal Pronto Peguei todos esses filhotes aqui E nós iremos levar Para a nossa coleção E vamos cuidar Desses três filhotes aqui, galera Não se preocupe Que eles irão crescer E irão ficar muito forte Nossa Já estou ouvindo Barulho de dragão atacando, hein Parece ser perigoso Vou subir aqui, ó Nessa árvore Cadê meu dragão? Ela está bem aqui Do meu lado, cara Perfeito Tem outro ninho ali? Ou é o ninho que eu fui? Nossa senhora Galera O meu dragão Está atacando alguma coisa Ela está voando aqui Mas ela está jogando Os ataques dela Em alguma coisa Nossa O dragão está bem ali Ah, galera É um dragão mith Esse dragão É um dragão mith Eu não sei se A pronúncia certa É mith Ou é místico Olha só Ele tem uma luz Debaixo do peito ali, cara Esse dragão Ele é muito forte Eu preciso tomar cuidado Inclusive tem outro bem ali Que está dormindo Parece que é a fêmea Ou talvez é o macho Não sei O meu dragão está aqui Voando aqui do lado dele Meu Deus, cara Meu dragão tem que tomar cuidado Ela está voando aqui Muito rápido Olha, o dragão mith está atacando Meu Deus, cara Eu preciso de um arco, galera Eu preciso de um arco Para poder ficar atacando Esses dragões Olha Meu Deus, cara Meu Deus, meu Deus Briga de dragão Meu dragão está atacando Está jogando fogo Para todo lado Nossa senhora Ainda bem que o ataque Do meu dragão Não pega em mim, cara Nossa senhora, cara Espera aí Eu preciso sair daqui, galera Eu preciso sair daqui Eu vou dar a volta Aqui, ó Eu vou dar a volta Por aqui, ó Porque talvez Seja o ninho desse dragão E eu já aproveito Para poder pegar o ovo Também, galera Estou quebrando o ninho Aqui para poder passar, cara Meu Deus Cara, só tem dois dragões mith aqui Mas eu não estou vendo O ninho deles O que esses dois dragões Estão fazendo aqui, cara Vou descer aqui agora Talvez, galera O ninho deve estar aqui embaixo E eu não estou vendo Olha, e ele não para De atacar ali, cara Eu não sei o que ele está atacando Eu acho que ele está jogando Aqueles ataques Porque a gente estava Se aproximando Ai meu Deus Um enderman aqui Nossa, gelei Os dragões tudo ali E eu fiquei com medo Do enderman Calma aí, calma aí É porque o enderman Ele é muito chato Ele fica seguindo a gente Galera, está ficando de noite Cadê a minha cama, cara? Meu Deus Eu não trouxe a minha cama, galera Vai ficar tudo escuro Mas só que eu tenho A visão noturna É só ativar ele aqui Pronto Ativei E agora eu posso enxergar No escuro Meu Deus, cara Tem dragão atacando aqui Será que é meu dragão? Cadê meu dragão? Deixa eu chamar ele aqui Pronto, ele já está aqui Do meu lado Cara, eu acho que Vou derrotar esse dragão mith Eu vou derrotar esse dragão mith Não sei de nada Bora, dragão Bora derrotar esse dragão mith Aí Peraí Vem aqui, vem aqui Desce aqui que eu preciso montar Vem, 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 vem Desce aqui Eu vou atacar esse dragão aí, cara Só que Se eu atacar ele com a minha espada Eu não vou dar conta Então Eu vou voar aqui Cadê ele? Ele está bem aqui embaixo É só eu atacar ele Eu acho que quando eu atacar ele Ele vai voar, hein, galera Calma aí, calma aí Peraí, peraí E... Toma! Nossa, acertei uma Toma mais uma E mais uma Nossa, a balada dele passou do meu lado Eliminei, galera Eliminei ele com três baladas Eu vou aproveitar para eliminar o outro também Eu vou eliminar aquele outro ali também E... Toma! Nossa, acertei uma nele E ele já está voando Acho que ele está correndo Porque eu eliminei o amigo Não, ele está vindo na minha direção Toma! Nossa, ele está voando muito alto, cara Ué, está fugindo Está fugindo, galera Olha lá Meu Deus Fugiu Fugiu Nossa Ele fugiu, cara Ah, não tem problema Eu acho que eu vou deixar ele fugir, hein Aliás, não Ele parou ali, galera Ele parou bem ali na frente E... Toma! Nossa Acertei nessa distância Mais uma Mais uma Eu acho que mais uma Eu consigo eliminar, hein Toma! Nossa, ainda não E... Toma! Eliminei, galera Eliminei Eliminei os dois, cara Nossa, olha só Olha o dragão que tem aqui, ó É um nada imortal Só que ele é uma outra espécie, galera Olha isso Ele é vermelho, cara Será que é um ninho, galera? Deixa eu descer aqui Olha, cara Ele é vermelho Não, eu acho que não é um ninho, não, galera Acho que ele só está aí mesmo Talvez seja ela Só que não tem como eu domesticar Porque ela já nasceu Eu preciso pegar o ovo Só que se tivesse um ninho aqui Eu pegava, galera Olha o tamanho desse dragão, cara Provavelmente é macho, galera Provavelmente ele é macho Mas ok Eu sei não de ter um ninho De nada imortal E eu já estou indo pra lá É só eu ir direto Eu vou de noite mesmo Não tem problema Já que eu estou com a visão noturna Eu posso enxergar no escuro mesmo Deixa eu ver Fica nessa direção aqui, ó Porque eu quero atacar Ai, cara, tem um pula nuvem ali Preciso tomar cuidado do pula nuvem Eu acho que ele é muito forte Galera, encontrei Encontrei o ninho Do outro nada imortal Está bem ali na frente Vamos lá, galera Olha, já estou vendo ele ali, ó Já estou vendo ele ali na frente Ele é da mesma espécie que eu, galera Eu vou atacar ele E depois eu vou descer do meu dragão E vou deixar os dois batalhando Só pra poder ver a força Tem até outro dragão Mitch ali na frente, cara E o outro dragão nada Está bem ali na frente, ó É porque em cada ninho Fica dois dragões Eu já vou atacar daqui mesmo E toma Nossa, errei Vai Toma Quase, foi quase, foi quase Toma Nossa, estou errando demais, cara O ninho está bem aqui, galera Ai, meu Deus Nossa, um arqueiro me acertou aqui em cima Nossa, os arqueiros estão me acertando Que isso, cara E toma Nossa, meu ataque passou direto Eu quero acertar aquele nada Toma Foi quase Ih Ih, meu Deus do céu O outro dragão ali está atacando ele também Aí não vai dar Aí não vai dar É dois contra um Dois contra um não dá Calma, calma, calma Eu vou até descer aqui, ó Vou descer aqui Só que um monte de bicho vai vir atrás de mim, cara Um monte de bicho vai vir atrás de mim Mas o meu nada Vai eliminar Nossa, cara Tem muito bicho Mas o meu nada Vai eliminar esses bichos tudo Vou até pegar esse ovo aqui logo Vai, 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 vai Nossa senhora Olha só O Creep explodiu aqui Não, 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 Creep Nossa, cara Meu dragão eliminou Ai, meu Deus O nada está vindo na minha direção, galera Calma, 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 calma Nossa senhora Olha o nada defendendo o Ninho, galera Meu Deus do céu, cara Ela está atacando fogo para todo lado ali Calma Eu preciso tomar cuidado Cara, assim não dá Assim não dá Dragão e bicho Tudo atrás de mim E o meu nada tentando me defender Nossa senhora Olha lá, galera Tem muito bicho aqui, cara Eu vou deixar o meu nada tomando conta desses bichos aí Enquanto eu tento pegar aquele ovo ali Só que esse nada imortal ali Não quer deixar eu chegar perto do Ninho, cara Olha isso Ele está atacando poder para todo lado, galera Não Nossa, o Creep explodiu aqui Eu pensei que o meu nada ia tomar dano, cara Mas não tomou O meu nada está andando perto de mim aqui Ele está só voando aqui perto Para ver se consegue eliminar os bichos que chegam perto de mim E começou a chover ainda para piorar a situação Cara, eu vou entrar nesse Ninho aqui Não sei de nada Deixa eu liberar espaço aqui Vai, 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 vai Ainda bem que minha armadura é forte, cara Joga essas coisas fora Ainda bem que minha armadura é muito forte, cara Foi uma boa ideia eu ter feito essa armadura Sai Meu Deus, eu não consigo pegar Porque os bichos ficam atrapalhando, cara Olha isso Os dois nada aqui em cima Vai, 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 vai Vai, vai Não dá, cara Tem muito bicho Nossa senhora Que difícil Olha o tanto de bicho Meu Deus, cara Tem muito bicho Pera, pera, pera Eu vou conseguir Sai, para Minha mão está enchendo de itens também, cara Eu preciso de espaço para poder pegar as coisas Calma, calma Vai, 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 vai Agora eu consigo, galera Agora eu consigo Nossa senhora Vai, vai, peguei, vai Peguei, galera Peguei, peguei Nossa, cara Eu só quero sair daqui O Nade está voando ali Tentando defender o Nade Só que tem muito zumbi, cara Meu Deus, tem duas bruxas aqui na frente Galera, eu só vou correr daqui Meu Nade está vindo atrás de mim Bora sair daqui, foguinha Bora correr desse local Meu Deus, cara Muito bicho, galera Olha isso E ela está atacando os bichos que estão chegando perto de mim Nossa Fiquei com pena do outro Nade, cara Ela ficou tentando defender o Nade Mas tinha muito bicho Então ela se perdeu ali Ela não sabia em quem atacar Vou sair correndo daqui com o meu Nade Vem, Nade Vem, vem, vem Tem uma bruxa aqui Eu vou deixar ele eliminar a bruxa, galera Olha só Ela vai eliminar Fica olhando, fica olhando, fica olhando Vai, vai, vai Quer ver, quer ver Ela vai eliminar a bruxa Ai, meu Deus Está infectado Vai, Nade Elimina Meu Deus, está vindo outro dragão ali Ai, ai, ai Espera aí, galera Espera aí, espera aí Que vai dar ruim Está vindo outro dragão na minha direção ali Calma aí, calma aí Calma, calma, calma Eu só quero sair daqui Agora eu só quero sair daqui Calma, calma, calma Ai, cara Tem muito bicho, cara Tem muito bicho aqui Espera, espera, espera Vem, dragão Meu Deus Outro dragão está vindo atrás de mim ainda Ai, cara Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí que a situação agora não está boa não, galera E eu ainda estou infectado pela poção daquela bruxa, cara Olha, meu dragão está aqui E o outro dragão ali Ainda está me seguindo Por que esse dragão não para de me seguir, cara? Espera aí, espera aí Corre, 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 corre Meu Deus Meu dragão está atacando Ou é o outro dragão que está me atacando? Olha isso Cortina de fumaça ali Corre, 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 corre Calma, calma Que vai dar tudo certo Ai, meu Deus Tem um dragão debaixo da árvore ali também Meu Deus, cara Eu só quero achar um local Para poder montar no meu dragão E sair desse lugar, velho Ó, meu dragão Nossa Meu dragão está se alimentando ali De um zumbi Que ele acabou de eliminar Cara Aquele dragão ali Ele está me seguindo Só que ele é nível máximo Olha, ele está vindo na minha direção Eu vou deixar, galera Só para ver o que ele vai fazer Ai, meu Deus Que medo Oi, dragão Beleza Aqui é uma carne Só tem uma carne aqui Ih Ué Ele se alimentou Ih Galera Ele se alimentou da carne que eu dei Será que ele virou meu amigo Galera Eu acho que esse dragão aqui Não quer me atacar não, hein Eu acho que ele quer ser meu amigo Dragão, vem Como é que eu faço para chamar ele Não dá para chamar ele Porque ele não é meu Olha Eu não consigo chamar ele Só que Se eu andar Ele vem na minha direção Deixa eu ver se ele vem Meu Deus Meu dragão está atacando ali Ah, não Meu dragão está atacando os bichos Que estão aparecendo Nossa Nossa, meu dragão está muito brabo, hein Meu Deus Esse dragão é muito forte Ih Ela saiu Ai, não Agora os dois estão brigando Olha isso O poder dela Ou é dele, não sei Agora os dois estão brigando Nossa, isso vai ser muito ruim Eu não sei quem é mais forte, galera Os dois estão em nível máximo Meu Deus do céu, cara Eu vou deixar, galera Aquilo ali acontecer Não Mas ele Ela era amiga Ou é ele, não sei Meu Deus Eles vão se eliminar Não, não, não Eu vou tirar meu dragão dali, galera Senão eles vão se eliminar Nossa Mas ela nem era um dragão ruim Nem me atacou Vem, 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 vem Bora sair daqui Bora voltar pra vila Vem, vem Desce aqui Nossa, você está teimoso, hein A foguinha está muito teimosa Vem, 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 vem Partiu, galera Partiu sair desse local aqui Nossa, que local perigoso, cara Mas pelo menos a gente pegou Muitos ovos de dragões Olha isso, cara A gente pegou Quatro ovos de dragões Três dragões de Drake E um dragão de nada imortal Galerinha Se você gostou desse episódio aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Pra você não perder Os próximos episódios, hein Compartilha esse vídeo aqui Pros amigos de vocês Então eu espero que vocês Teriam gostado E é isso, galerinha Até o próximo episódio Temos episódio todos os dias E falou Transcrição e Legendas por Quintal